O que para muitos é difícil e complicado, para outros não tem nenhum segredo. Eu tô falando de quê? Tô falando de pegar um galhinho assim, ó, da sua rosa do deserto, seja qual for a espécie dela, e em pouco tempo vê ela enraizada assim, cheia de folhas e prontinha pra ser tirada daqui dessa minha estufa e levada para ser colocada no vaso da sua preferência. Tem dificuldade de enraizar estacas de rosas do deserto? Já tentou todo tipo e nenhum funcionou pra você? Então presta atenção nesse método, nesse modelo que eu vou ensinar nesse vídeo de hoje. Não pule, não acelere, não vá direto pro final, porque você pode perder exatamente a informação mais importante desse vídeo, que vai de vez por toda fazer um divisor de águas, mudar essa história de tentar enraizar e nunca dar certo. Se você não me conhece, ainda é muito prazer, eu sou o professor Cido, especialista em botânica, especialista em agronomia, três vezes por semana, eu venho aqui compartilhar conhecimentos técnicos e científicos com você pra ter rosas do deserto sempre bonitas, saudáveis e como essas que a gente mostra por aqui, com potencial pra florescer sempre. Tá chegando o final da temporada das chuvas aqui na nossa região e muito em breve a gente vai ter muitos vídeos na prática lá nas nossas rosas, já podendo gravar lá fora. Ó, se você é novo, se você é nova aqui no canal, eu já vou deixar uma sugestão pra você, tem um botão ali que chama inscrever, tá escrito nele, você clica nesse botão, aperta ele com o dedo, se inscreve no canal e assim você vai receber os nossos conteúdos três vezes por semana. Agora tem uma coisa, se você já é inscrito, não faz nada não, só aperta num botão que parece a minha mão assim, um joinha, tá desse jeito assim ó, e isso vai te ajudar e vai me ajudar de mais da conta. E depois das mudanças pelas quais o sistema do YouTube passou ultimamente, eu preciso fazer um alerta pra você. Tem muita gente dizendo assim, Cido, eu não tô recebendo mais as notificações dos vídeos do Cido e Norma Rosa do deserto. O que que a gente lendo as diretrizes do YouTube a gente percebeu? Que quem não curte, com quem não comenta, quem não compartilha, quem não interage de alguma forma com os vídeos, o YouTube está parando de mostrar pra essas pessoas, porque tá entendendo que essas pessoas estão vendo lá assim meio de qualquer jeito, não tá gostando de seguir o canal, que o conteúdo não é importante pra essa pessoa, então é por isso que você não tá recebendo mais as notificações, tá? Recebeu? Já vai embaixo desse vídeo, clica, se puder deixa um comentário, compartilha com seus amigos, porque isso vai ajudar o YouTube te entregar os próximos vídeos que eu gravar. Gente, vamos lá. Ah, nesse vídeo de hoje eu vou falar também do nosso novo canal, o canal Cido e Norma Plantas, onde nós vamos falar de todas as plantas, todas as espécies de plantas pra ajudar você nas suas plantas do jardim, da horta, do pomar, plantas medicinais, ornamentais, todo tipo de planta, tá bom? Então daqui a pouco eu vou falar. Não sai, fica aí comigo aí pra me te ensinar. Gente, ó, pra mim, pra Norma, pra bastante gente, não tem muito segredo você enraizar um galho de rosa do deserto. Então, esse aqui eu cortei agora, sequei ele aqui pra não ficar pingando, tá? Ele tá novinho, pode ver que a folha nem começou a murchar ainda. E eu vou fazer, mostrar como que eu fiz esse procedimento aqui pra chegar a esse resultado. Eu vou mostrar a capa de um vídeo que eu fiz pra você lá no começo do canal. Essa é a imagem que você tá vendo, é a capa de um vídeo que eu fiz lá no começo do canal, ensinando exatamente esse método aí, mas hoje a gente vai dar uma aperfeiçoada, trazer as informações melhores do que aquelas que a gente trouxe naquela ocasião. Bom, primeira coisa, então, vamos falar da estaca, gente. Ó, essa pontinha molinha que você tá vendo aqui, ó, que eu consigo dobrar ela assim com facilidade, isso aqui não é bom pra estaca. Por quê? Porque a parte semilenhosa, que é essa parte dura de fora, é muito fraquinha. Então, quando você cortar, dentro ela tem um miolo que é só uma reserva de nutrientes em forma de água. Aquele miolo, ele vai secar rapidinho, vai murchar isso aqui, vai murchar, vai secar, vai desidratar. Então, não vai enraizar. Se você costuma pegar esses galhinhos molinhos, ó, o seu erro está nisso aí. Você precisa pegar o galho, a parte dura dele, ó, que já tá assim, ó, já madura, né, já pronta pra ser enraizada. Ó, outro fator que faz as pessoas errarem muito é encher isso aqui de algum pó. Eu coloquei ele no cal branco só pra secar aquela seiva que estava escorrendo, mas eu já tirei, então não tem nada disso, não. Só sequei a seiva, pra não ficar pingando aqui na mesa enquanto eu gravo, e depois fico com a mão muito amarga, tá? Mas não é necessário fazer nada, é só cortar e deixar ele secar por conta própria. Algumas pessoas pegam a faca e fazem assim, ó, tiram essa bordinha aqui assim e volta tudo. Eu, às vezes, até faço isso, mas vou ser bem sincero com você. Isso aqui é desnecessário, tá? Isso aqui não tem necessidade nenhuma. Ela vai enraizar tanto assim quanto sem fazer esse processo aqui, desde que o galho você sinta que é um galho de uma planta adulta, um galho que já está maduro, não é um galho que está mole, é um galho que ainda está fraquinho, frágil, tá? Esse não enraiza de jeito nenhum. Quando você coloca talco ou então canela em pó aqui, isso aqui não tem utilidade nenhuma. A única coisa que vai fazer é segurar uma umidade aqui em volta desse finalzinho e vai fazer com que as bactérias, os fungos, acabem vindo morar aqui e apodrecendo a sua planta. Então, o melhor é ou você passa cola, cola instantânea, ou você não passa nada. Não há necessidade de passar nenhuma substância aqui, tá? O importante é só deixar ele secar. Posso enraizar no mesmo dia? Cido? Pode. Só não arranca daqui e já enfia aqui. Espera secar essa seiva primeiro aqui para não colar um monte de terra, não ficar juntando umidade aqui, tá? Então, deixa secar. Eu cortei isso aqui antes do almoço, né? Estou gravando isso após o almoço. Já deixei secar. Então, está sequinho e eu já posso fazer o plantio. Mais um erro que a gente às vezes comete, tá? Tem um que é, mas é dúvida. Está vendo que esse aqui já tinha botões, ó. Está vendo aí? Já tinha botões aqui do lado. Então, eu posso plantar galho? Sim, pode. Sem nenhum problema. Não tem problema que esteja com botão. Problema é que você não vai saber a flor que ia dar ali o que vai ser, tá? Então, você vai perder essa florada porque plantando aqui esses botões aqui já vão cair, essas folhas inclusive. Então, está perto de florescer e você não conhece a flor? Não corta. Deixa lá. Depois que você vê as flores você vê o que você faz com a sua planta, tá? Mas dizer que o botão influencia no enraizamento não tem, não faz nenhum sentido. Agora, o que faz sentido é você deixar essas folhas. Por quê? Porque essas folhas elas estão gastando energia embora ela não esteja plantada, elas estão gastando energia e nutrientes aqui da estaca. Então, não é negócio nem cortar um pedaço e nem deixar folhas inteiras. O interessante é você tirar logo assim, tira o brotinho, tá? Aqui você pode ou dar um pingo de cola para secar aqui, porque tem bastante seiva essa planta ou então não fazer nada. Mas colocar canela, colocar talco, isso aí é inviável, tá? Isso aí é só, é mais mito do que verdade. Nesse caso, eu não vou colocar nada porque ela vai ficar aqui dentro nesse formato de estufa. Então, não vai pegar umidade, tá? Um outro fator que causa muito apodrecimento de estacas é o uso de substratos. Eu vou usar a palavra o termo viciado, como isso. Um substrato que tem, que já apodreceram outras estacas anteriormente, que tem muito material orgânico, um substrato que não vai fixar, ela vai ficar lá dentro do substrato, mas vai ficar balançando, gente, ó. Qualquer substância que você plantar a estaca e ela não ficar firme e ela ficar balançando assim, ó, ela não vai enraizar. Por quê? Porque toda vez que ela começa a enraizar, ela balança, ela quebra aquela raiz, sai uma nova, até que uma hora a planta desiste do processo de enraizamento. Então, não é negócio. O substrato, ele pode trazer muitos fungos e bactérias que estão decompondo o material orgânico do próprio substrato e isso aqui é um material orgânico, elas vão começar a decompor. Então, isso vai causar a podridão. Outras bactérias e fungos da podridão residem, moram exatamente no substrato e elas vão causar essa podridão. Então, a minha sugestão para você, o enraizamento 30D que eu ensino aqui no canal é enraizar no cascalho puro sem nenhum material e ele pode ser usado aqui também para fazer esse enraizamento. Só que hoje nós vamos fazer na areia de construção. Está vendo aí? Isso aqui é a areia de construção. Como eu moro em região amazônica, essa areia de construção ela vem de rio. Então, é areia lavada de construção. Se você mora em região de praia, areia salgada, essa não serve. Ela não vai dar resultado, não vai enraizar. Pelo contrário, você vai perder a sua planta. A areia, gente, é um material inerte. O que é um material inerte? É um material que não segura, não retém e não tem muita coisa para oferecer. Então, você ficar achando que a areia é rica em nutrientes, você está enganado. Porque cultivar na areia vai dar resultado, você está enganado. Ela é boa para enraizar e para recuperar. Por que ela é boa para isso? Porque ela retém uma quantidade de umidade que mantém o ambiente úmido, mas não deixa encharcar. Então, isso é importante você levar em consideração. As melhores formas de enraizamento, você pode enraizar na pedrinha brita, aquela bem fininha, no cascalinho, pedrinha ceixa de rio, aquele bem fininho, bem minúsculo, ou então na areia. Se você quiser fazer uma limpeza para eliminar toda a presença de fungos, de bactérias, de outros patógenos da areia, do cascalho, o que você faz? Pega uma bacia, de preferência uma bacia de alumínio, uma vasilha de alumínio, coloca, por exemplo, esse tanto de areia que eu vou usar, coloca isso aqui dentro da vasilha de alumínio, ferve uma água, até ferver mesmo quando ela estiver borbulhando bastante, você vem e despeja aqui em cima. Pode ser das pedrinhas, pode ser da areia, pode ser da pedrinha brita. Isso vai fazer o quê? Vai matar os patógenos, vai matar as bactérias, os fungos, você vai deixar ali até esfriar, depois você vai escoar, vai tirar essa água, vai pegar essa areia já fria ou essa pedrinha ou esse cascalhozinho fininho e vai utilizar para o processo de enraizamento. Se você fizer isso na sua areia, na sua pedrinha, no material que você vai enraizar, você não vai ter problema com fungos e bactérias porque vai ficar 100% livre da presença desses patógenos. bom, agora que nós já sabemos sobre a estaca e sobre o material onde a gente vai enraizar, eu vou explicar esse método aqui. Lá no começo do canal eu mostrei esse método. Eu utilizo para enraizar plantas que eu tenho mais dificuldade. Por exemplo, existem plantas, a própria rosa do deserto, que quando você tenta enraizar ela, ela nunca dá certo, sempre apodrece o galho dela. Então eu uso um material como esse. Se você perceber, você vai ver que está suado, está molhado em volta aí. Por quê? Porque criou um efeito estufa aqui dentro, embora esteja aberto e esteja furado embaixo, inclusive está pingando água ali, mas criou esse efeito que cria esse calor, que cria esse ambiente, esse microambiente diferente ali dentro. Dá resultado para estacas de vários tipos de plantas. Inclusive, lá no canal Sidonorma Plantas eu vou fazer um vídeo explicando como enraizar vários tipos de plantas. E aí o que acontece? Aqui ela tem a proteção de chuva, de excesso de água, você precisa furar, é claro, mas já vou falar disso, para que a água de dentro, olha, vai ficar pingando assim, e daqui a pouco ela nunca vai ficar seca, mas sempre vai estar úmida e isso vai ajudar o enraizamento. Daqui a pouco eu vou arrancar essa aqui para você ver como ela já está enraizada, pronto, para ir para um vaso. Não vou tirar ainda, só daqui a pouco. Então o que você vai precisar? Tinha uma garrafa pet, essa aqui eu cortei aqui, uma garrafa pet, de preferência de 3 litros, 2 litros e meio a 3 litros, porque elas são maiores, mais altas. Você vai precisar desse tanto de areia aí no fundo dela, e você vai cortar a garrafa pet, você escolhe, eu corto a minha com a faca, eu enfio a facinha aqui e corto, não vai ficar bem certinha, então é bom você pegar alguma coisa, amarrar um barbantezinho, pintar com a caneta, para depois você cortar, para ela não ficar muito aquele negócio desproporcional, porque isso vai fazer com que o ar, ele circule muito ali dentro e não vai dar o resultado que você precisa. Por último, eu pego a faca, essa aqui inclusive já está furada, está vendo lá? Eu furei, não fiz buracos grandes, eu faço buracos apenas assim, enfio a faca lá, ela entrou com facilidade assim, porque eu já tinha furado antes, todas elas aqui eu perfurei, está vendo? Eu perfurei todos eles antes, para já deixar furado aqui já pronto para o vídeo, então todos estão furados, eu faço um, eu enfio a faca assim em cada uma dessas saliências da garrafa PET aqui, não furo, não tiro o pedaço para ficar um buraco muito grande, ficar escorrendo, ficar fazendo a entrada de ar maior ali, uma umidade e outras bactérias, então eu faço só esse buraquinho ali, já é necessário para que, quando eu regar, a água escoe de forma mais vagarosa, então sempre vai regar com um pouquinho de água e vai manter essa umidade, vai manter essa mini estufa, esse mini ambiente ali dentro funcionando, depois disso, não tem segredo, é só você pegar a sua estaca, enfia ela bastante, o problema de estaca é ela ficar igual ficou aqui, está vendo? Essa até que ficou firme, mas tem umas que você coloca, ela fica, um dia está caída para cá, um dia está caída para lá, isso não dá resultado, então o que você vai fazer? Enfia sua mão lá e aperta bem pertinho dela ali, soca, que a gente fala, então eu vou colocar na mesa aqui que fica mais fácil de fazer isso, tá? Você vai apertar bastante para ela ficar bem firme, de preferência bem centralizada, Cido, eu posso fazer mais de um estaca? Pode, quantas você quiser aqui, coloque todas juntinhas no centro e você vai fazer todas aqui, depois o próximo passo é mais trabalhoso um pouco, que é o que? Você vai pegar esse capacete aqui que sobrou e vai com um pouquinho de trabalho encaixar ali, às vezes dá bastante trabalho, às vezes não dá, tá? Então, já está encaixado, posso puxar um pouquinho mais, então vai ficar assim, eu posso agora derramar bastante água aqui dentro, colocar um punhado de água aqui dentro, que isso vai ajudar a fixar essa estaca. Para facilitar essa primeira regra, o que você faz? Você tira o capacete aqui, tá? E pega a água e coloca assim, gente, é bastante mesmo, não é pouquinho não, tá? Você vai colocar bastante água para deixar ela pingando, ela vai ficar escorrendo depois, a água não vai ficar ali, daqui a pouco ela vai começar, vai escorrer para fora, vai pingar e vai toda embora, a areia vai ficar apenas umedecida com a quantidade de água que precisa para manter esse sistema de estufa, ó, já está pingando, está vendo aí a água pingando? bastante, né? Bastante água, daqui a pouco ela estará 100% fixa, firminha, já prontinha ali. Então, você agora vai deixar isso aqui em lugar de sombra, de preferência sombra de árvore, pelos próximos 30 dias, não tire, não coloque ela no sol com essa vasilha, deixa ela sempre na sombra nesse período, mas é importante pegar a luz solar. Como assim, Cid? Pegar a claridade, não é pegar o sol nela, então você vai colocar numa sombra, você não vai colocar dentro de um quarto fechado, dentro de um negócio fechado, não, vai pegar, colocar num lugar que fica na sombra, sombreado, mais com luz solar e isso é muito importante para o desenvolvimento dessa estaca. Ó, agora ela já fixou, já firmou ali, por quê? Porque a água fez isso, a água compactou essa areia. E aí, o que vai acontecer? Nos próximos 30 dias, você vai ficar observando o desenvolvimento dessa estaca, vai ficar olhando o que vai acontecer com ela. com duas, três, quatro semanas, pode surgir brotação, não é em todas, viu gente? É muito raro, mas em algumas, a partir da segunda semana, surge a brotação. Isso não é sinal que ela enraizou, isso é sinal que a estaca não morreu, mas não quer dizer que está enraizada. Quando que eu vou tirar? Quando você começar a ver as raízes aqui na beirada, aqui no fundo, em algum lugar, vai começar a aparecer raiz. Essa aqui está muito nova, ainda não tem raízes assim. Eu vou tirar ela só para você ver, e depois eu vou voltar a replantar na areia. E isso já é um risco de perder a estaca. Então, você nunca fica tirando a sua estaca da areia, porque isso vai correr o quê? Pode quebrar a raiz e ela vai morrer. Então, você deixa ela ali até você ver que ela está pronta. Quando um determinado dia você olhar aqui nas laterais e ver raízes, as raízes já se formando em volta, ela está no momento ideal de ser tirada dali. Antes disso, ainda não. Então, olha só, para você ver. Cheguei nesse ponto aqui, a minha também, eu coloquei água há pouco tempo atrás. E água, eu vou colocar de quanto em quanto tempo? Você vai ficar olhando. Se a areia começar a secar por cima, você coloca um pouquinho de água. Não precisa mais colocar o tanto que eu coloquei. E não precisa tirar o capacete, você só precisa vir aqui, abrir a tampa da garrafa e derramar um pouquinho de água ali próximo ao tronco da sua estaca. Cuida disso, mantém ela úmida, mantém ela no lugar de sombra. Ela vai passar 4, 5 dias, 6 dias sem precisar de água, tranquilo. Essa aqui eu coloquei água agora para trazer ela para cá, mas ela estava bem seca já. E você vai perceber as folhas, e vai perceber que ela, eu vou tentar tirar com a areia ali para não quebrar raízes. E vai perceber que ela já está assim, está vendo essa? Já enraizando. Então, ela vai ter essa facilidade, deixa eu ver, tem água aqui ainda. Olha só as raízes como já estavam se formando. Está vendo? Então, aqui dentro, ela já deu algumas folhas, folhas já estão grandes, tem folhinha mais nova aqui, e ela vai desenvolvendo assim aos poucos. E quando você passar dos 35, 40 dias, você vai perceber que ela já tem raiz indo para a beirada. Mas é bom você deixar até 90 dias para depois fazer essa mudança. Esse período você deixa na sombra. Por que que essa aqui eu não levo para o sol? Porque a luz vai refletir aqui e o calor vai se multiplicar, provocando queimaduras e o ressecamento da sua estaca. Então, esse tipo aqui você vai cuidar dela sempre na sombra e ela, por outro lado, vai manter a sua planta livre de pragas e doenças, de ataques e outras pragas. Nesse tempo, as folhas vão ficar bonitas, vão se desenvolver super bem. E aí? Está gostando? Espera aí, tem mais. Antes, deixa eu falar do nosso novo canal. Vou chegar até um pouquinho mais para cá que eu vou mostrar aqui. Nesse vídeo de cima que eu postei no canal, eu vou falar sobre a planta chamada de lênia índica que é a maçã de elefante. Você vai conhecer aí, na sua cidade tem. Esse vídeo do meio aqui, eu vou ensinar como enraizar a estaca dessa planta. E esse vídeo de baixo aqui, eu vou ensinar como fazer uma infusão, ou seja, fazer uma garrafada que vai eliminar, vai acabar com dores crônicas, aliviar na hora. Dores como dores de reumatismo, borsite, tendinite, essas ites todas que a gente pega aí, fibromialgia e tantas outras dores. Não é para dor momentânea. Estou com dor de cabeça, tomo. Não, é para dor crônica. Essas dores de tipo reumatismo, fibromialgia, dores no corpo, dor lombar, dor no joelho. Então, o alívio é quase que imediato. E eu estou ensinando a fazer nesse vídeo de baixo aí. Isso tudo está no novo canal Cido e Norma Plantas. O link está embaixo, gente. Vou deixar o link embaixo para você conhecer. Você já vai lá, se inscreve, deixa um comentário para eu mandar um abraço para você nos próximos vídeos que a gente fizer. Isso aqui, essa ideia do novo canal surgiu porque há tempos atrás eu comecei a responder perguntas de outras plantas. Como o mundo das plantas faz parte da minha formação acadêmica, eu fiz aquela pesquisa lá se vocês queriam que a gente fizesse vídeos sobre outros tipos de plantas e muita gente pediu para a gente fazer. Por isso, a gente fez o canal Cido e Norma Plantas. Ele está no ar, entrou nesse final de semana e já passamos de 100 seguidores. O próximo pode ser você. Um grande abraço, que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser. o próximo vídeo.